Desde que você foi embora, o meu peito chora E uma promessa se quebrou E o que eu faço agora, se nas minhas memórias Só enxergo a maldição do amor Eu me tornei uma sorte pra ajudar os mais fracos Sei que torce por mim, mas tá difícil aqui embaixo No meu peito um dilema, eu sei que devo um ralo Só que é mais importante manter todos aqui a salvo Sei que não liga, mas desculpa por ousar Seu corpo igual a mal, é que eu não posso falhar Eu acho que você não ia gostar nem um pouco De eu largar minha humanidade pra salvar a todos Mas não é justo aqui, somente eu sei se vire um monstro Saiba, eu faria tudo de novo Perder você me mudou, eu lembro de uns anos atrás Eu tô forte graças ao seu amor, a saudade machuca demais Se eu soubesse o quanto eu te amava, ele não teria te levado jamais Eu espero que você seja bem, e que saiba a falta que faz Se não for pedir demais, queria ver mais uma vez o seu sorriso Só pra eu me sentir vivo, pois dói tanto lembrar Se não for pedir demais, queria ver mais uma vez o seu sorriso Só pra eu me sentir vivo, pois dói tanto lembrar de nós Eu juro que pra sempre eu vou lembrar de nós Mesmo que sua mente o vazio no meu peito Ainda que eu não te enxergue eu ouço sua voz Querer voltar no tempo e fazer direito Me perco no tempo e dentro da minha mente Carrego seu sorriso comigo pra sempre Eu deixei uma parte de mim com ela Minha versão que ela achava mais bela Só enquanto eu tenho toda noite revisitando o trauma Será que o nós dois seria bom? Você já se sentiu alguém ruim pra quem ser mais amor? Essa era a maldição do ódio, amor Mas se eu pudesse te ter por perto Eu te traria pro meu universo Seu abraço me faz se sentir seguro Perder você me fez odiar o mundo E agora me fala o que que eu faço com a saudade Fiquei quebrado e você era minha melhor paz E se não for pedir demais Não trata como um tanto faz Sempre que puder vou te pedir Não vou pedir demais Queria ver mais uma vez o seu sorriso Só pra eu me sentir vivo Me dói tanto lembrar Se não for pedir demais Queria ver mais uma vez o seu sorriso Só pra eu me sentir vivo Pois dói tanto lembrar de nós Rapaz dos lagos Ando no escuro Buscando algo Uma cura pro mundo Quando eu te perdi Eu me senti perdido Fiz da minha missão Buscar algum sentido Toda a sua perda mudou Meu destino, o futuro e minha paz Só busquei nesse mundo uma cura Pra curar e me sentir capaz Se eu pudesse lidar com o tempo que te fez Não voltaria jamais Mas você vai ficar tudo bem Apesar dessa falta que faz Se não for pedir demais Queria ver mais uma vez o seu sorriso Só pra eu me sentir vivo Me dói tanto lembrar Se não for pedir demais Queria ver mais uma vez o seu sorriso Só pra eu me sentir vivo Me dói tanto lembrar de nós E ainda estou perguntando Vou me sentir no nervo Me Haw söi tanto lembrar de nós Mas eu te perdi E aí Você mudou